Bom, hoje é sábado, oitavo dia da nossa trajetória, o último dia dessa nossa pintura. Hoje a gente vai subir lá no alto, atrás desses paredões a gente vai encontrar, se Deus quiser vai conseguir chegar lá no Pico da Bandeira, tá? E o pessoal tá terminando de tomar café, tá se preparando aqui, acho que os jips vão pegar a gente aqui na porta da pousada, pra levar até a tronqueira e da tronqueira pra cima a gente segue o caminho. Ao longo do caminho eu devo voltar aí com mais alguns vídeos, pra mostrar o pessoal subindo. O dia tá bonito, pelo menos por enquanto. Vamos torcer, vamos rezar pra que a gente chegue lá em cima com esse tempo aberto, esse céu azul. O tempo realmente tá muito bonito. Vamos torcer pra que ele fique assim, ok? O pessoal tá ali ainda tomando café, ó lá. Vamos lá. Vamos esperar o pessoal sair, vamos pegar os jips e vamos embora. Depois a gente volta. Bom, a gente tá começando agora a subida rumo ao Pico da Bandeira e essa é a visão maravilhosa que a gente tem daqui de cima. Uma visão fantástica. Pessoal subindo. O Jaime aí. Cara, o dia hoje tá muito bonito. A gente espera que ele continue assim. A subida por enquanto tá tranquila. Daqui a pouco a gente tá chegando lá em cima. Olha só. Muito bonito. Muito bonito. Gente, como quer subir de mula aqui? Menina, a mula sobe com uma facilidade que você não tem ideia. A Eliana. E aí. E você não fica com medo? Você não tá medo de cair de vela? A Nilza. Chegando aí. Tudo 10. 10. Vamos lá. Ao longo do caminho a gente vai mostrando mais um pouquinho. Depois a gente volta. Vamos lá. Bom, a gente continua subindo. Já passamos do... 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 Da onde tem a casa de pedra. Essa é a visão que a gente tem já um pouquinho mais acima. O pessoal tá acampado ali embaixo. Bem no centro ali. Uma visão fantástica daqui de cima. Tem um pessoal que tá subindo ainda. Aqui pra trás. O céu tá bem... Esbranquiçado assim. Mas... O nosso destino... Nosso destino... Tá lá em cima. Olha lá. Já já a gente tá chegando lá. Uma galera aqui... Tá subindo ali. Ah, eles lá. Tudo da... Da nossa turma. Tem alguns que estão descendo. Passaram a noite lá. Passaram muito frio. Mas... Tá uma caminhada... Tranquila. Daqui a pouco a gente chega lá. Eu volto... A mostrar mais um pouquinho... Desse nosso último dia... De caminho da luz... Com subida... Ao pico da bandeira. Depois a gente volta mais. Bom... A gente... Tá aqui no alto do... Pico da bandeira. Essa aqui é o quinto. Dessa vez... Todo mundo. O tempo... Ajudou. Graças a Deus. A visão que a gente tá tendo... Daqui de cima... Fantástica. Apanhante. Nossos... Amigos de jornada. De dois... Bolhas. Muito bonito. De vez em quando... Tá subindo umas brumas aqui. Mas a visão tá... Muito mais clara... Em relação ao dia... Que a gente subiu aqui com os andarilhos. É um pessoal ali... Vindo... Pelo lado do Espírito Santo. O pessoal tá chegando ali. Ali atrás... O Pico do Cristal. E aqui em cima... O Cruzeiro... O Pico da Bandeira. Dessa vez... A caminhada... Valeu a pena. A atleta. Realmente... É... Uma visão... Fantástica. O pessoal tá chegando. Ainda tem alguns pra trás aí... e a gente fica aqui por enquanto só admirando legal muito bom aqui termina então a nossa trajetória sete dias de caminhada e mais um dia para chegar ao terceiro ponto mais alto do brasil a gente está descendo lá do alto do pico da bandeira o tempo graças a deus hoje ajudou muito a gente teve uma vista maravilhosa de lá de cima todo o grupo desfrutou de uma visão fantástica meninas vem descendo logo aí tem um guia que está acompanhando a gente josias aí a eliana colega nossa fez o caminho da luz também e daqui a pouco a gente vai estar chegando ali na terreirão e daqui a pouco a gente deve estar chegando lá na tronqueira e seguindo para pousada legal valeu a aventura o dia ajudou muito olha só a visão que a gente tem aqui de cima hoje realmente valeu a pena vamos lá agora já são quase quatro horas da tarde o nosso grupo que é o último está terminando de chegar aqui embaixo aonde os jips vão estar esperando a gente a eliana está tentando alguma coisa está tudo adormecido já está tudo adormecido a gente já não sente mais essa visão agora tarde o céu um pouquinho mais azul olha que maravilha e daqui uma visão fantástica as montanhas ali ao fundo uma névoa branca uma neblina muito bonita já já o sol vai se pôr uma visão muito bonita é isso aí vamos terminar de chegar está logo ali embaixo o pessoal esperando a gente vamos lá vamos terminar 1 1